A regra de identificação das serventias não é extensiva aos materiais de expediente da serventia e à página da internet. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 432, parágrafo 4º. A regra de identificação é extensiva aos materiais de expediente da serventia e à página da internet. A regra de identificação é extensiva aos materiais de expediente da serventia e à página da internet.